Não tem como perder essa eleição aqui em São Paulo. E não adianta tentar tirar. Se tentar tirar, vai ficar pior. Porque eu vou revelar tudo que tá por trás. E não tô nem aí pra isso. O povo tá cansado, nós não somos bobos. É o povo pelo povo e acabou. E outra coisa, não é crime cheirar cocaína. Então não tem um crime cheirar cocaína. Ou seja, você não está atribuindo a ele um crime. Então não é calúnia. Não é calúnia. Aí ele vai falar, não, então você tá me difamando. Igual no vídeo ele fala. Conta até uma história triste, você morre de dó dele. Ele disse agora que a filha dele ficou muito triste com essa situação. Eu imagino. Deve ser horrível ser filha de um cara desse. Que não respeita a propriedade privada. Que quebrou a Fiesp. Que fica encantado com a ditadura da Venezuela. Que apoia o Hamas. Aquela confusão que tá tendo entre os irmãos que são palestinos e israelenses. É porque é um cara igual ele, apoia o Hamas. E apoia com a boca. Só que na eleição agora ele virou assembleano. Ele não usa droga, ele não faz nada. Agora na eleição ele é o melhor cara que existe. É o Lulinha, o país amou. Só que ele não contava com a minha astúcia. Ele não sabia que eu ia atrapalhar o rolê que tava desenhado. Eu entrei aqui e fui pra arrancar ele. A minha alegria é que o Lula vai fazer 80 anos, cara. Acabou uma era dele. Eu não vou deixar o Boulos ser presidente. Senão ele vai ser o novo Lula. Ninguém vai suportar esse aqui nesse país. Meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Falando pra vocês aqui. Eu nunca toquei em nada de ninguém. Quando o Boulos falou assim. Ah, o Marcel é ladrão de banco. Ele que começou, né? Agora ele segura. Vamos ver quem que aguenta o tranco. Mas quando ele fez aquilo, eu falei pra ele assim. Fala o tanto que foi o banco da onde que eu peguei que eu faço o Pix agora. Por que você quer ser prefeito? Se você já ganha quatro vezes por dia o que um prefeito ganha? Não, isso aí eu não ganho quatro vezes por dia. Isso aí não dá 3% do meu patrimônio global. As minhas sete holds com os dois family offices valem alguns bilhões. Isso aí é meu imposto de pessoa física. Algumas coisas que eu levei pro imposto de pessoa física. Quem vê você no debate e vê você agora conversando com a gente, calminho, tranquilo. Não dá pra ter uma conversa desse nível na política? Dá, depois que a gente troca todo mundo. Porque eu tô conversando com gente nobre. Tem gente aqui que venceu na vida. Ali tem um monte de falcatrua, ali tem um monte de gente despreparada. Ali tem um monte de gente que combina com jornalista pra me ferrar. Ali tem tudo pra dar errado. Se eu seguir a regra deles, eles vão me engolir. Tanto é que eu sou o único que tá crescendo. Na pesquisa aqui já tá errada. Eu sou o único que tá crescendo. O mundo é um jogo. E a pessoa que não sabe ler o jogo vai ser engolida. Eu não queria abrir isso assim pra tanta gente, mas... Existe uma diversão por trás de tudo. E alguém desenhou que aquele jogo tem que ser naquele nível. E eu percebi que naquele nível eu serei engolido. Por quê? Porque são cinco. Os cinco é quatro contra um. Entendeu ou não? Lá no debate da banda, só dia cinco. Quatro pessoas contra uma pessoa, que sou eu. Você tá querendo dizer que os outros quatro... Todos eles. ... tinham uma espécie de acordo entre eles? Mas tá provado. No último debate agora da Veja, o Nunes, que é de esquerda. O Boulos, que é de extrema esquerda. E o Datena, que é de centro esquerda. Você não tá entendendo. Todos eles são de esquerda. Isso não é novidade, não. É só entrar na composição do partido. É só você entrar lá no Google que você vai ver. Tá escrito aí. Não é eu que tô falando, não. E por que o Bolsonaro tá apoiando o candidato esquerdo? Porque eu não tava na data certa. Ele teve que apoiar, porque não tinha outro candidato. Eles sacaram o Salles pra alguma disposição com o Valdemar Costa Neto. E aí, esse negócio de vamos tirar o Boulos, o que tem de menos pior é ele. Eu não vou curvar pra esquerdista. Meu total respeito ao capitão, ele sabe disso. Mas eu não posso curvar pra isso. De forma nenhuma. Todo o debate, esse debate antigo, político, ele foi feito pra contemplar uma pessoa. E eu tô de saco cheio. E o que eu encontro as pessoas na rua falando é... Você falou o que tava entalado aqui. E eu vou continuar falando isso. Por que que os três não foram no debate? Que eu prometi que ia ter um terrorismo lá. Eu ia tocar o terror na alma deles. E não vai ser diferente. O Boulos, por exemplo, se ele aparece na minha frente, é prejuízo pra ele. Então, ele já declarou que não vai nos próximos debates. E ele falou, lá na Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética, com a boca dele, me olhando assim, ó. Eu quero, é meu sonho, debater com você no debate. É um pesadelo, virou um pesadelo da vida dele. E Pablo Massal não está de brincadeira mesmo. E agora, ele fez mais uma denúncia sobre Guilherme Boulos. Acabou de soltar outra bomba sobre Guilherme Boulos. Você vai ver aqui tudo o que ele falou em uma entrevista que ele deu ali para o empresário bilionário, Flávio Augusto. E ele apresentou ali alguns podres de Guilherme Boulos. E também falou sobre Jair Bolsonaro. O que está por vir aí, pessoal? É algo mesmo de cair o queixo. Veja o que Pablo Massal tem para falar sobre esse processo eleitoral. Sobre Guilherme Boulos. Ele está soltando uma bomba após a outra porque ele não está por brincadeira. E veja o que ele revelou. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Vamos para essa matéria porque nessa entrevista ele resolveu soltar tudo e contar coisas que ele não contou até agora. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Então, você imagina, eu estou concorrendo com caras que tem o dinheiro total do fundo, é 67 milhões de teto que um candidato a prefeito pode gastar. Você vai ver em São Paulo. Eu vou ganhar a eleição gastando quase nada. Esse povo vai ficar assustado porque vai ter que rever. Mas por quê? Por que uma campanha derrotada do Nunes gastando 67 milhões de reais tomou um pau de um cara chamado Pablo Marçal com o celular na mão? Talvez não gaste nem 2, 3 milhões. Ou seja, eles vão assustar com a potência da rede social. Eu não tenho padrinho político, não tenho um partido grande, não tenho coligação, não tenho marqueteiro, não tenho tempo televisão. Não vai ter tempo nenhum? Nenhum, cara. Foi a Tabata que morre de medo porque o dia que eu entrei, em 48 horas eu tinha 12 pontos percentuais na pesquisa e ela desaborou na pesquisa. E aí o partido dela, que é para-choque de comunista, que está lá para defender o Boulos, inclusive colocaram o apresentador da Tena também para ficar ali embolando o trânsito. Porque só foi abrir a boca no debate e ele já caiu para o lugar dele. Esse povo está assustado. Por quê? Porque eu não sigo a regra do debate. Quando eu falo não sigo a regra, eu cumpro o tempo certinho. Faz tudo bonitinho. Só não faço o que eles querem. Eles armam um circo lá para ver se me pega. Aí eu falo, hoje eu mudei a regra. Aí cada dia eu faço uma coisa e eles ficam doentes comigo. Então até que esses três covardes, eles não foram nesse último debate. Sobrou de prejuízo. Eu cresci absurdamente. Eu sou o único candidato na disputa com 10 que está crescendo acima da margem de erro. Todo tempo. E eles viram que a estratégia não foi assertiva. Então o que acontece? Esses caras, eles conseguem controlar inquérito. Eles conseguem controlar. Não tem como. Eles controlam a máquina. Eles vão te ameaçar dando multa à empresa sua. Tem loteamento meu que chegaram e... Isso aqui é do Marçal. É, então eu tomo a multa aqui. O que eu fiz? Você já recebeu multa? Claro. Perseguição o tempo inteiro. Essa movimentação você consegue ver pelos bancos. Os bancos pedindo relatório que não existe. Que nunca pediu. E começa a vir de todo lado pressão. Por quê? Porque eles querem parar alguém. Só que eu estou disposto a tacar fogo em tudo, cara. Eu já fiz tudo o que eu quis. O que eu quero agora depende do povo. Que é ter uma nação de primeiro mundo. Se o que eu preciso depende do povo, viu? Às vezes eu precisar dar uma oferta que é meu tempo de qualidade e dar meu patrimônio para isso, eu vou dar. Só que na campanha eu não vou pôr um real. Quando eu falo dar, você vai perseguir a ponte de me quebrar? Pode quebrar. Ah, então nós vamos te matar. Então entra na fila. Quem vê você no debate e vê você agora conversando com a gente, calminho, tranquilo, não dá para ter uma conversa desse nível na política? Dá, depois que a gente troca todo mundo. Porque eu estou conversando com gente nobre. Tem gente aqui que venceu na vida. Ali tem um monte de falcatrua. Ali tem um monte de gente despreparada. Ali tem um monte de gente que combina com jornalista para me ferrar. Ali tem tudo para dar errado. Se eu seguir a regra deles, eles vão me engolir. Tanto é que eu sou o único que está crescendo. Na pesquisa aqui já está errada. Eu sou o único que está crescendo. O mundo é um jogo. E a pessoa que não sabe ler o jogo vai ser engolida. Eu não queria abrir isso assim para tanta gente, mas existe uma diversão por trás de tudo. E alguém desenhou que aquele jogo tem que ser naquele nível. E eu percebi que naquele nível eu serei engolido. Por quê? Porque são cinco. O cinco é quatro contra um. Entendeu ou não? Lá no debate da banda só dizia cinco. Quatro pessoas contra uma pessoa, que sou eu. Você está querendo dizer que os outros quatro tinham uma espécie de acordo entre eles? Mas está provado. No último debate agora da Veja, o Nunes, que é de esquerda. O Boulos, que é de extrema esquerda. E o da Tena, que é de centro, esquerda. Você não está entendendo. Todos eles são de esquerda. Isso não é novidade, não. É só entrar na composição do partido. É só você entrar lá no Google que você vai ver. Está escrito aí. Não é eu que estou falando. E por que o Bolsonaro está apoiando o Bolsonaro? Porque eu não estava na data certa. Ele teve que apoiar porque não tinha outro candidato. Eles sacaram o Salles para alguma disposição com o Valdemar Costa Neto. E aí, esse negócio de vamos tirar o Boulos, o que tem de menos pior é ele. Eu não vou curvar para a esquerdista. O meu total respeito é o capitão. Ele sabe disso. Mas eu não posso curvar para isso. De forma nenhuma. E eu não vou curvar para isso. Quando eu percebi que não tinha ninguém que é liberal, que é conservador, que defende os interesses da maioria, eu falei, eu vou ter que entrar. Eu não ia sair candidato não, Flávio, esse ano. De forma nenhuma. Quando eu percebi, eu abri contagem. Eu não sei se vocês viram. Eu falei assim, eu dou 30... Chegou a ver isso? Você viu, né? Eu dou 30 dias para aparecer alguém com perfil de mudança de mentalidade, que é conservador. Sim, sim. Senão você pode me considerar. E aí, deu 30 dias, não apareceu ninguém. Eu falei, então eu vou sair. Não seria candidato esse ano. Eles ficam loucos, porque todo debate eles fazem a regra, a gente assina e depois chega em cima da hora, todos os três que eu fui, mudaram em cima da hora. Só para vocês saberem. Os três. Sem nenhuma explicação para ele. Que tipo de mudança, por exemplo? Tipo assim, vai começar você perguntando para ele, vai começar a fazer isso aqui, vai ter dois minutos, aí do nada. É só assistir o debate, você vai ver. Mas isso aí mudou. Pode ver. Nos três debates, os candidatos... Eu não reclamei nenhuma vez, mas eu já manjei qual que é o rolê. O rolê é treino todo mundo numa regra, chega na hora, muda a regra. Aí eu falo, ah, é, então deixa que eu faça a minha regra. Eu não quero tempo a mais, eu uso o tempo normal. Todo debate, esse debate antigo, político, ele foi feito para contemplar uma pessoa. E eu estou de saco cheio. E o que eu encontro as pessoas na rua falando é, você falou que está entalado aqui. E eu vou continuar falando isso. Por que os três não foram no debate? Que eu prometi que ia ter o terrorismo lá. Eu ia tocar o terror na alma deles. E não vai ser diferente. O Boulos, por exemplo, se ele aparece na minha frente, é prejuízo para ele. Então ele já declarou que não vai nos próximos debates. E ele falou lá na Câmara dos Deputados, no Conselho de Ética, com a boca dele, me olhando assim, ó. Eu quero, é meu sonho, debater com você no debate. É um pesadelo, virou o pesadelo da vida dele. Uma das coisas que está marcada nessa campanha até o momento, é uma acusação séria que tu faz de que o candidato Boulos seria cheirador de cocaína. É uma posição muito forte. Para você falar isso, você tem provas? Tem, vai ser usado na hora certa. Se eu usar agora, eles vão abafar a imprensa inteira. Eu vou usar na hora certa. Ele está com medo, porque ele sabe que eu tenho. O que acontece? Você tem provas inequívocas? Sim. O que acontece? Tem prova, tem processo, assim, tem um processo de... Eu vou te falar até onde dá para falar aqui. Porque na hora certa eu vou abrir tudo. Tem um processo em segredo de justiça e eu vou revelar na hora certa. Porque isso aqui é um jogo. Lembra que eu falei que é um jogo? Se eu falar agora, vai abafar e acabou. Inclusive, ele ganhou o direito no TRE de colocar o direito de resposta no meu Instagram. Eu não vou combater, eu vou colocar. Vou colocar o direito de resposta dele, só que vai ser do jeito inovador também. Eu não vou fazer do jeito que ele quer. Então, eu acho que vai dar mais prejuízo para ele do que ele está imaginando. Esse cara, ele parece bonzinho, Lulinho, Pais Amor, mas esse cara senta do meu lado e fica me xingando o tempo inteiro lá no debate. Falando absurdos para mim. Ele foi me dando energia. Você pode ver no debate, eu desafio qualquer um. Eu não comecei bacharia com ninguém, mas eu terminei com todos. Todos que começam. Eu não começo. Isso é uma tática de guerra para mim, emocional. Eu não entro em guerra com ninguém. Eu falava, zero. Se a pessoa entrar, agora ela segura. Eles começaram a palhaçada e não deram conta de segurar. Agora essa é a verdade. Eles fizeram uma orquestrinha lá no dia da veja para os três saírem e soltarem notícias de cassação. Para quê? Para não pesar para o lado deles e colocar como se eu fosse o doido. Só que o remédio de doido é um doido e meio. No mundo inteiro, você que está assistindo, para tratar qualquer doido é um doido e meio. Esse é o remédio exato para tratamento de doido. Eu não vou afinar para esses caras. Não tem como perder essa eleição aqui em São Paulo. E não adianta tentar tirar. Se tentar tirar, vai ficar pior. Porque eu vou revelar tudo que está por trás. E não estou nem aí para isso. O povo está cansado. Nós não somos bobos. É o povo pelo povo e acabou. E outra coisa, não é crime cheirar cocaína. Então não tem um crime cheirar cocaína. Ou seja, você não está atribuindo a ele um crime. Então não é calúnia. Não é calúnia. Aí ele vai falar, não, então você está me difamando. Igual no vídeo ele fala. Conta até uma história triste, você morre de dó dele. Ele disse agora que a filha dele ficou muito triste com essa situação. Eu imagino. Deve ser horrível ser filha de um cara desse. Que não respeita a propriedade privada. Que quebrou a Fiesp. Que fica encantado com a ditadura da Venezuela. Que apoia o Hamas. Aquela confusão que está tendo entre os irmãos que são palestinos e israelenses. É porque é um cara igual ele, apoia o Hamas. E apoia com a boca. Só que na eleição agora ele virou assembleano. Ele não usa droga. Ele não faz nada. Agora a eleição ele é o melhor cara que existe. É o Lulinha, o Pais e Amor. Só que ele não contava com a minha astúcia. Ele não sabia que eu ia atrapalhar o rolê que estava desenhado. Eu entrei aqui e fui para arrancar ele. Então assim, eu vejo que esse povo está juntando absurdamente contra mim. Só que é mais do que eu estava imaginando. Porque realmente eles ficaram temerosos com a minha entrada e com o meu estilo. Meu freestyle. Por quê? Porque eu já entendi o jogo dos caras. Tem um que finge de bonzinho, mas não quer resolver problema nenhum, mas está morrendo de medo de perder o parceiro. O outro está com medo de perder a glória. Vou mandar só os recados aqui. Um não quer perder o parceiro, o outro não quer perder a idolatria que o povo tem com ele. O outro acha que eu sou doido. Estudo, se achando, resolveram me atacar de uma vez. O que está sendo mais difícil até agora? Você fala... Cara, o mais difícil é que falta 46 dias. Eu queria que faltasse quatro. É ter que ficar enchendo o saco. Você ficar ouvindo e respondendo. É um negócio repetitivo. Eu que mandava na minha agenda... Eu já estou nessa transição. Uma das coisas mais difíceis do mundo é ter que falar o que eu vou fazer para os outros. Isso aí eu já estou te falando. Isso é o preparatório para ser um homem público. Você declarou em 2022 um patrimônio de 96 milhões de reais. E agora em 2024 você declara um patrimônio de 196 milhões de reais. Ou seja, houve um acréscimo de 100 milhões de reais no seu patrimônio, segundo o que você declarou. Isso em dois anos dividido por dois dá 50 milhões de acréscimo de patrimônio por ano. Se você dividir isso por 364 dias, dá aproximadamente 139 mil reais por dia de acréscimo de patrimônio. Ou seja, você acresceu em seu patrimônio aproximadamente quatro vezes o salário de prefeito em um único por dia. Ou seja, por dia, nesses últimos dois anos, você acresceu quatro vezes o salário mensal de um prefeito por dia. Por que você quer ser prefeito? Se você já ganha quatro vezes por dia, o que um prefeito ganha? Não, isso aí eu não ganhei quatro vezes por dia. Isso aí não dá 3% do meu patrimônio global. As minhas sete holds com os dois family offices valem alguns bilhões. Isso aí é meu imposto de pessoa física. Algumas coisas que eu levei para o imposto de pessoa física. E não é sobre preço. Está falando de dinheiro, de preço. É sobre mudar a mentalidade de um povo. Nosso povo. Eu vou perguntar aqui para vocês dois. Uma resposta rápida. Qual é o propósito do povo brasileiro? Responde aí para mim. Na minha opinião, tem dificuldade. Eles têm dificuldade em entender o seu propósito. Não tem. Qual que é, cara? Partilho da mesma. Então, eu estou colocando agora. Já que vocês não têm, eu que estou falando. Vai ser a nação mais próspera da Terra até 2050. Certo? Você é bilionário. O meu patrimônio empresarial também é bilionário. Você está caminhando para isso também. A gente está construindo o mundo empresarial. Está fazendo o Brasil avançar. Certo? Não vai mudar o país. Tem uma esfera chamada política. Que vem do grego politéia. Que é a organização de cidade. 50% do dinheiro público é jogado no lixo. Se alguém do nosso perfil não entrar nisso. A gente vai ter os caras de sindicato governando nisso. Os caras que não têm o mínimo perfil para cuidar da própria vida. Para cuidar disso. Gente que quer liberação de droga para cuidar disso. Nós temos 70 mil cargos políticos hoje de gente incompetente. E eu acredito, Flávio, que a política precisa de gente que tem resultado. Gente que gosta de gente. Gente que é competente. Gente que é gestora. E não é para entrar e virar uma oligarquia política. É para entrar, servir, multiplicar o talento e sair. Então, assim, quando você fala o porquê. Cara, todos os dias, assumindo para vocês dois. Eu tenho um conflito. Todo dia que eu abro o olho, cara. O cérebro fala uma coisa, meu coração fala outra. Qual o conflito? O conflito é, meu coração fala, em 2050 nós seremos a nação mais próspera da Terra. Dá tudo o que você tem para isso acontecer. Meu cérebro fala, vai para a Suíça. Para com isso. Beleza, vamos vender tudo o que tem. Eu também dou a parte de cada um e sobra 40 milhões de juros todo mês. Sabe o que acontece? Que merda de vida é essa? Cadê a coragem? Eu posso até ganhar 40 milhões de juros, de jeito. Acabando com todos os negócios. Fazendo todos, sendo bem vendidos. Tudo. Entregando todos os meus VGV de loteamento. Tudo. Beleza. Todo mês eu acordo e tenho 40 milhões de reais. O que eu vou fazer com isso? Eu já tenho o que eu quero, cara. Eu quero de verdade servir. E se for custar perder isso aí, que vamos embora, cara. Você imagina eu com 80 anos de idade. Ah, você tem um iate de 140 milhões. Beleza. Mas eu vou me sentir um cuzão, cara. E falar, eu poderia ter mudado a realidade de um povo. E não mudei. Meu coração gritava por isso. Eu vou falar o que para mim mesmo. Vou falar o que para os meus netos. A minha alegria é que o Lula vai fazer 80 anos, cara. Acabou uma era dele. E eu não vou deixar o bolo ser presidente. Senão ele vai ser o novo Lula. Ninguém vai suportar isso aqui nesse país. E as pessoas não estão entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou sendo um sacrifício, uma oferta para pessoas como você. E você entrarem e servirem pelo menos uma vez na política. Eu sei que vocês odeiam a ideia. Eu também odeio essa ideia. Inclusive eu amaldiço vocês a servir na política. Pelo menos uma vez. Você não foi militar já? Serviço obrigatório. Tinha que todo mundo que é produtor e entende de gente, entende de concepção, de sociedade. Tinha que servir uma vez na política, cara. Porque como a gente é um povo que é preocupado demais com a nossa vida, nosso povo vai morrer por isso, cara. Tem gente que morre. Aqui em São Paulo tem 192 mil pessoas esperando cirurgia, Flávio. Tem 447 mil pessoas que não conseguem ter um exame, cara. Não é falta de dinheiro. Não é, cara. Esses caras são canalhas, cara. Eles pegam esse dinheiro e lotem isso tudo. Você sabia que dava para eu ter vindo com 5 partidos políticos? Cada um já pediu um monte de coisa. Eu falei assim, pode deixar que eu ganhei sozinho. Fica tranquilo. Depois eu chamo vocês. Sabe por quê? Porque vir depois é custar mais barato. Não tem como governar sozinho, tá? Só que eu vender agora é um preço. Eu chamar esses caras para compor o governo é mais barato no final. Então, tchau. Você sabe por que eu falo, volta em mim no primeiro turno? Porque no primeiro turno eu não tenho uma agulha para ninguém. No segundo turno vai vir aquele bando de urubu e vai falar o quê? Não, a gente sempre acreditou. Então, a gente quer a Secretaria de Habitação. A gente quer a Secretaria de Transporte. Não é que é, mãe. É que é, mãe. Eu dou essa Secretaria. Da Secretaria, quando eu olhar para o contrato da Prefeitura, que vai ser o maior orçamento da história ano que vem, 120 bi, eu pergunto para um bilionário. Explica para mim ou para todo mundo o que é 120 bilhões de reais na mão de uma pessoa que nunca gerou um milhão de reais, de verdade. O que você acha? Isso só explica você. Que veio da pobreza, fez um écone violento de bilhão e aí você fala que uma pessoa vai governar bilhões. Ela não vai. Ela não sabe. Ela vai lotear isso para 40 pessoas e as pessoas vão se ferrar porque o dinheiro é do povo. Sim, é só entre nós aqui, tá? Dos dez candidatos, em ordem de inteligência, eu estou em terceiro, na minha avaliação. Eu não sou o mais inteligente. Eu não sou bobo. Eu sei ler inteligência. Quem é o mais inteligente? As duas mulheres são mais inteligentes que eu. Não preciso nem entrar em guerra. Elas são mais inteligentes. E acabou. Meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Falando para vocês aqui, eu nunca toquei em nada de ninguém. Quando o Boulos falou assim, ah, o Marcel é ladrão de banco. Ele que começou, né? Agora ele segura. Vamos ver quem que aguenta o tranco. Mas quando ele fez aquilo, eu falei para ele assim, falam tanto que foi o banco de onde eu peguei, que eu faço o Pix agora. Tá, então você viu essa entrevista com Pablo Marçal, o empresário, coach, palestrante, que está disputando ali a prefeitura de São Paulo e subiu nas pesquisas, subiu sete pontos nas últimas duas semanas, passando aí Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, e Pablo Marçal disse que pode vir quente, que ele está fervendo e ele vai continuar soltando os podres aí de Boulos. E ele reservou para a última semana dessa corrida eleitoral soltar e contar ali uma grande bomba sobre o Guilherme Boulos. Porque, segundo ele, o candidato que poderia bater de frente com ele seria mesmo o filho do Lula ali, né? O Guilherme Boulos, que é o Lula Kids, segundo ele. E aí, ele falou também sobre o seu envolvimento na política. O porquê que ele entrou na política não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com poder, tem a ver com o significado de vida, tem a ver com fazer valor para o próximo, como melhorar o país onde a pessoa mesmo vive. Pablo Marçal, um empresário muito bem sucedido, poderia dar uma banana para todo mundo e morar lá na Suíça, em Luxemburgo, na Noruega, estaria tudo bem. Mas ele quis entrar para a política. Vejam só, pessoal. É de pessoas desse tipo que nós precisamos nesse Brasil. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, assim como o Nicolas Ferreira, um jovem que decidiu entrar para a política, já arrumou tanto problema. Para vocês terem uma ideia, o Nicolas Ferreira, esses dias, nós vimos uma matéria onde o Nicolas contava, uma entrevista, que ele já tem 40 processos nas costas, tudo isso por falar a verdade, tudo isso por defender aquilo que é correto, que é justo. Assim também, Pablo Marçal está comprando uma briga grande e feia para ser prefeito ali em São Paulo, disputando com Guilherme Boulos, porque parece mesmo que o Nunes já vai ficando para trás. O Nunes nem precisa fazer força, porque ele despenca sozinho. O da Atena, né, é de dar pena. Por quê? É um apresentador de televisão, é um jornalista e não tinha nada que se meter com política. Recentemente, nós vimos aí, né, a despedida aí do Silvio Santos, que lá atrás o Silvio Santos tentou também entrar para a política e aí não deixaram. Por quê? Porque mostraram para ele que, na verdade, o caminho dele seria os palcos mesmo, seria lidar com o público e não a política. Da mesma forma, o da Atena, para quê que vai mexer com política, sendo que o negócio dele é ser apresentador de televisão. E aí temos também a Tabata, né? A Tabata que, segundo o Marçal, é o PT Kids, né? Faz parte do PT Kids. Não tem experiência nenhuma com empreendedorismo, nem tem um passarinho para dar água, ou seja, nunca mostrou serviço. Está ali como para-choque do PT, do comunismo ali em Brasília, servindo ali como deputada federal, mas não tem ali a cancha mesmo para poder estar assumindo a maior capital do Brasil. E aí, Pablo Marçal está batendo em todo mundo. Agora eu quero deixar uma pergunta aqui. Você acha que Pablo Marçal leva no primeiro turno essas eleições de São Paulo, que é a eleição mais importante para a prefeitura mais importante do Brasil? Você acha que ele leva no primeiro turno? Coloque aqui nos comentários. Agora, a outra opção. Se for para o segundo turno, provavelmente deve ir com Boulos, porque o Ricardo Nunes está só caindo. Se for para o segundo turno, com Guilherme Boulos, será que Jair Bolsonaro vai apoiar Pablo Marçal ou não vai ficar em cima do muro? E aí, o que vai acontecer? Coloque aqui nos comentários qual é a sua opinião. Eu quero te pedir também para se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, porque se você apoia o Pablo Marçal, se você quer que realmente ele seja prefeito de São Paulo, então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui você vai ter todas as informações sobre essa corrida eleitoral, sobre os candidatos, sobre tudo que está pegando ali. E também dá um like nesse vídeo para que o YouTube possa mostrar essa matéria para mais pessoas e assim as pessoas possam saber da verdade e daquilo que está acontecendo ali na maior capital do Brasil. Vamos ficando por aqui e até a próxima.